Até que alguém me mandou o Whatsapp e colocou no meu telefone esse meu consentimento. E ele mesmo passou a me mandar. Mas hoje eu recebo tanto o Whatsapp, eu sou o povo, não é muito mais. Mas, eu entendi o nome dele. E eu, de repente, eu fico sabendo muito virtual. Agora tudo é AI, 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 tá muito mais demais. Mas, de certa forma, foi a verdade mais extraordinária do que é essa comunicação com o mundo. Mas necessitamos voltar à comunicação com o nosso. De amar, de sorrir e de dizer, você, gente, vale a pena investir. Procure mudar o rumo da sua vida. Se você crê nesse homem incomparável, que foi filósofo, psicólogo, o maior psicoterapeuta da humanidade, Segundo a psicanalista alemã Hannah Fow Entra esse homem atraente que amava as multidões Vai ver a diferença imensa na sua vida E ao invés de ser Ai, pode Será? Nós podemos Nós faremos Nós conseguiremos Com muito prazer Agradecendo a nome da deputada A oportunidade feliz que nos concede Nesta casa de lei Para cujos menos desejamos a paz Mas a paz profunda A harmonia O equilíbrio O pensamento do povo que sofre Que chora Que lamenta Nos esfeimados Nos esquecidos Nos invisíveis Nós então podemos dizer Que vale a pena viver Que a terra não é um vale de lágrimas Que aqui não é um inferno Ou discutimos as imperfeições É a suprema escola Do nosso aperfeiçoamento moral Então vamos ver Quanto Deus é misericordioso Para conosco E quanto devemos a vida Por isso Gostaria de concluir Dizendo meu Deus Eu quero dizer Viver uma vida Que maravilha Pela é consentida Muito obrigado Pelo que me deste Pelo que me das Obrigado pelo ar Pelo pão Pela paz Obrigado pela beleza Deus que os olhos Vêm no altar da natureza Olhos que vê o céu A terra e o mar Que acompanham a ave Que gira que voa a família Pelo seu ganinho E assim devem na terra verde E salve nada de flores Em tonalina Muito obrigado Senhor Porque eu posso ver Meu amor Mas diante da minha visão Eu detendo de céus Esse debate Na excluidão Deixou-me a solidão Enobreço na multidão Por eles eu oro E imploro com miseração Do que eu sei Meu dia Na outra vida Eles também enxergarão Muito obrigado Pelos ouvidos meus Que me foram dados Por Deus Ouvidos que ouvem O tamborlar Da chuva no delito A melodia no vento Dos anos dormindo As lágrimas que choram Os olhos do mundo inteiro Ouvidos que ouvem A música do povo Que desce no bolo Na praça cantar A melodia dos imortais Que se ouve uma vez E não se esquece nunca mais Pela minha faculdade de ouvir Pelo sonho Se eu tiveram pedido Porque assim Que depois desta dor Do teu reino de amor Voltaram a ouvir Obrigado pela minha voz E pela sua voz Pela voz que legisla Pela voz que canta Que afometiza Que ensina Pela voz que tal Tem uma tensão E deu louca No cia Com dulce de emoção Diante da minha melodia Eu quero rogar Pelos que sofrem Que afazia Não canta de noite Não falo de dia Por eles eu oro E aqui em prol E eu quero rogar Sempre que eu sei Que depois desta aprovação Também cantarão Obrigado pelas minhas mãos Mãos que alam Mãos que semeiam Mãos que agassaram Mãos de abertura Que liberta da maluca Mãos dos adeusas Que limpo feridas Que churam lágrimas Suores das vidas Pelas mãos que apertam mãos Mãos dos adeusas Mãos que atendem a felice A dor ou desamor Mãos de cirurgias Mãos de poesias Mãos de psicografias Mãos de sinfonias Pelas mãos Que a minha vez Amor Quem tem bem Que assegurar Nas mãos O colo Aqueles que não tem Ternura E que não tem amor Mas este nas minhas mãos É teu e nos pés Que ele sustentam do chão Nesse mundo Em que eu tinha um corpo Perfeito E vejo ali já Deputado marcado E possivelitado Moro por eles Eu sei Que depois desta expiação Na outra Deitada Seu Eles também caminharam Por si Obrigado Senhor Pelo meu lado É tão maravilhoso Pelo meu lado Não é necessário Que seja um duplex Uma nação Um vagarul Seja o que for Uma casa Caminhoninho Mas o que exista A figura do homem Amor de mãe Ou de pai De mulher Ou de marido De filho Ou de irmão A presença De um amigo Alguém Que nos dê a mão Porque é muito triste Viver na solidão Mas se eu não tiver A ninguém Que vai me amar Nem um dedo Para me agasalhar Nem uma perna Para deitar Nem um dado Não pode me acompanhar Nem ali Desse serem E me quero dizer Também Dê essa gratidão Porque eu nasci Então Senhor Muito obrigado Porque creio em ti Veio teu amor Obrigado Senhor Pela sua lição Muito obrigado Senhor Obrigado Obrigado Obrigado.